E aí galera, vamos começar aqui hoje fazendo um bolinho não dá pressão Leitinho, betanha, farinha sem fermento, creme de leite, leite condensado Açucarzinha aí pra gente medir, 4 ovos, uma medida aí E vamos bater tudo no liquidificador, vamos lá Aqui no liquidificador, já tem o açúcar, 4 ovos, 2 colherzinhas de manteiga Vamos misturar tudo e em seguida vamos acrescentando os outros itens Ok, vamos lá, vamos, vamos, vamos E vamos bater aí, pega e bate Vamos bater até o bicho moer E aí vai batendo Show de bola Aí agora vamos pra forma aqui, deixar a forma toda em ordem Passar uma margarinazinha, jogar um farinhazinha de trigo Espalha e tchau na medida do que vai ficar a massa e vamos lá Aqui já acrescentei a massa, ó, toda em ordem Não preciso ficar lá em cima, então vamos O fogo, ó Eita que saiu o bichão aí, ó Todo soltinho já, ó Por isso que é boa manteiguinha aí com a farinha Fica só o show, ó Vamos tirar ele pra ver como é que fica Eita que o bicho tá top de linha Tá baixando ainda aí, ó Bolinho da moça Vamos fazer um corte nele já já Olha ele aí, olha ele aí Será que é ele mesmo? Será que é ele? Vamos abrir? Eita Ixi Maria O bicho tá lindo de verdade Olha pra aí Bolo na panela de pressão 15 minutinhos aí, ó Top de linha Show de bola Delícia Fui Tchau 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 Tchau